Alinhado com Lula, o ministro da Fazenda também tem reforçado a necessidade de integração entre os países da América Latina. Haddad representou o Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, juntamente com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nossa equipe ouviu economistas para repercutir os anúncios feitos pelo ministro da Fazenda. Durante a conferência, Fernando Haddad afirmou que o presidente Lula recebeu um governo em situação delicada e que o momento é propício para empreender mudanças estruturais que possibilitem o crescimento inclusivo da economia. O governo anterior, diante do prognóstico desfavorável, o governo tomou uma série de medidas de dispêndio que causou um tremendo desequilíbrio nas nossas contas que precisa ser resolvido. Já o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, tem uma outra percepção do momento atual quanto às finanças públicas. Ele exagerou. Nós tivemos, nos 12 meses terminados em setembro do passado, tivemos um resultado primário fiscal muito bom. O nosso déficit primário vem caindo, chegamos até a ter um superávit pequeno. A expectativa para 2023 era de um déficit primário de 0,6% do produto interno bruto. E a dívida pública vem caindo sistematicamente. Apesar dos resultados, o economista alerta que é preciso cautela neste momento de transição. Ele entrou com um programa de expansão fiscal, o que não é o momento, a meu ver, e no ver de muitos economistas, nós temos uma expansão fiscal. Fernando Haddad participou do painel ao lado dos presidentes de países como a Colômbia, Equador, Costa Rica e da vice-presidente da República Dominicana. No encontro, Haddad reforçou a importância da integração entre os países da América Latina. Haddad pontualizou ações a fim de que o Brasil e a América Latina sejam ouvidos em fóruns, com o argumento de que a integração regional é necessária para o desenvolvimento. Para o professor universitário Aurélio Maduro, a participação do país em Davos é uma oportunidade para falar das prioridades na área econômica por parte do governo. Então ele fala muito na questão da reindustrialização, é uma pauta que o presidente Lula sempre defendeu durante a campanha e isso sinaliza também para o investidor um dos caminhos que a economia vai seguir daqui para frente. Obrigado. 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 Obrigado.